Oi gente, é Lia, tudo bom? Quanto tempo? Feliz 2022! Eu tinha gravado vários vídeos, vários não, uns dois ou três vídeos pra rodar ano passado, mas não deu, né gente, pra dar aquela editada legal, então hoje eu vou tentar gravar direto e reto pra publicar logo esse vídeo no YouTube, porque eu tô meio sumida, aliás, bem sumida do YouTube, mas eu não desisti ainda, tá? Não desistam de mim, eu sempre falo isso, né, ultimamente os vídeos têm sido assim. Mas vamos tentar aí, né? Eu decidi fazer esse vídeo assim, do que eu estou lendo e o que eu planejo ler, não é exatamente uma TBR, né, de 2022, mas é mais ou menos isso que eu vou tentar ler aí nos próximos dias, ou que eu estou com vontade, enfim. Vocês sabem que aqui no meu quarto, geralmente, eu deixo os livros que eu, né, tô lendo, assim, mais, e o que tá aqui na cabeceira da cama é isso, atualmente. Então eu tô lendo Nemesis, do Philip Roth, que é, fala sobre um surto de pólio que teve ali, e, assim, a escrita do Philip Roth, eu só li pastoral americana dele, né? Mas, assim, o personagem tem as mesmas dúvidas, não mesmas dúvidas, mas o personagem tá em dúvida, sabe, com as coisas que ele acredita e o que ele tá fazendo. E ele tá no meio de um surto de poliomielite, que é, né, uma coisa que antigamente não tinha vacina, nem se sabia como se transmitia. Na verdade, já se tinha uma ideia ali, né, que era algum vírus, mas não sabia por onde, assim, né, por onde ele realmente chegava e como, e se curava, enfim. Então esse livro aqui da TAG, ele foi de abril do ano passado, se eu não me engano. Então a gente estava ali no meio da pandemia, ainda estamos, viu, gente? Então continue usando máscara, porque tá feio o negócio ainda, mas, enfim. Peguei pra ler agora e eu consigo enxergar, assim, a escrita do Philip Roth muito característica mesmo, né? Ele escreve basicamente sobre a comunidade judaica, né? Ele é judeu e aí no pastoral americano era de uma família, né, judia que estava ali morando nos Estados Unidos e, enfim, o sonho americano e tal. E tinha ali uma filha desgarrada, que era extremista, enfim, o pai tinha dúvidas, era assim, contou sobre a história da família, né? Achei até um pouco meio ofensivo demais com os Estados Unidos. Eu entendo, sim, mas é que, assim, parecia que o tempo todo ele falava mal dos Estados Unidos. Era isso que eu lembro mais, né? E aqui ele tá contando, assim, sobre um personagem específico, que é um professor que ele, por ter problema de vista, não foi na guerra, é na época da Segunda Guerra Mundial. Então ele não pôde ir pra guerra por causa do problema na vista, mas ele é super atlético, ele é professor de educação física, ele cuida de várias crianças. Vou desligar aqui o ventilador. Enfim, é um cara que ali tá, pô, eu podia tanto estar lutando com os meus amigos ali na guerra, mas tudo bem, vou fazer meu papel aqui, né, como educador, vou ajudar as crianças. E aí quando ele vê essas crianças morrendo, ele começa a ficar, assim, com raiva de Deus, porque que Deus criou essa doença. A culpa é dele, sabe? E aí começam as dúvidas na cabeça dele, não só sobre religião, mas os atos que ele deve tomar ali no meio dessa pandemia. Ok. Aí temos a interpretação do assassinato, que é um livro que, assim, ficcionalizou uma ida do Freud à Nova York na década de 30, talvez. Não lembro se é década de 30 ou 1900 e... no começo de 1900, no século... não. No começo de 1900, quando o Freud foi visitar Nova York, beleza, isso é fato, mas aí o autor colocou aqui um assassinato, que eles pediram ajuda para o Freud, já que ele estava ali, né, em Nova York, pra desvendar ali a partir de uma vítima que sobreviveu. Então teve um assassinato, aí no segundo, uma tentativa de assassinato, a mulher sobreviveu, mas ficou meio histérica. Então o psiquiatra ali de Nova York decidiu pedir ajuda para o Freud pra ver se eles conseguiriam ali lidar com essa mulher. Então era uma época que ainda não tinha todo esse conhecimento, né, de psicanálise e tal. Então era uma coisa que estava ali, começando com o Freud e com o cara lá que... Não começando com o Freud, né, enfim, mas... Enfim, estava o Freud e o Carl Jung, né, que também era um discípulo dele, um outro que eu esqueci, coitado, ele não teve nenhuma linha de psicanálise, será? Não sei profundamente. Mas esse aqui é uma daquelas indicações de livros por 10 reais, então eu acredito muito que vá valer a pena aí. Eu ouvi bastante coisa boa sobre esse livro, sobre... Tanto sobre a descrição da Nova York, né, do século XIX, do começo do... Aí, ó, tá vendo? Tanto de Nova York do começo de 1900 e pouco. E aí vocês vão ver por que eu edito tantos vídeos, né, enfim. E quanto à psicanálise em si, né, que vai estar o Freud, os discípulos e esse cara aí de Nova York tentando falar com a vítima que sobreviveu à tentativa de assassinato. Eu recebi esse livro, que é o Diário Stoico, eu não sei se vocês viram uma foto que eu coloquei no Instagram, porque, meu, isso aqui é um marcador, aí você destaca e recorta. Falei, ó, gente, eu risco com caneta meus livros, eu coloco o marcador adesivo, coloco um monte de coisa, mas rasgar a capa pra fazer marcador ainda não tenho coragem. Eu não sei quando que eu vou ler esse livro aqui, mas eu achei até interessante, assim, que é Explore os ensinamentos dos filósofos antigos diariamente e cultive uma vida com propósito e sabedoria. É o livro de autoajuda? É o livro de autoajuda, assim, mas eu, sei lá, de repente, né, Eu tenho um pé atrás, assim, mas eu leio alguns e acabo gostando. Então esse talvez seja um dos que eu vá ler aí. Eu tô lendo também esse aqui, que é a única mulher que falava sobre essa atriz, eu não sei o nome, ela realmente existiu na vida. Mas é, como é que chama? Esse livro é ficcionalizado, né, ficcionalizado, que é da Hed Lamar, não sei se é assim que se fala. Fala, esse também é da Teg, faz um tempão que a Teg já lançou, e ela era atriz, cientista, ativista, ela era um monte de coisa. Só que até agora eu só vi o lance de atriz dela mesmo. Aí ela se casa com um cara super poderoso também, tá ali no meio da guerra, e o cara que, antes, né, acho que tá, não sei se tá no começo da Segunda Guerra Mundial, que ele tá ali com os contatos com Hitler, então é um cara super mega power, influente, e ela acaba, enfim, se apaixonando por ele, é uma atriz de cinema famosíssima, e aí a partir daí vão acontecendo coisas. Ainda não cheguei na parte da cientista, só cheguei aí na parte, né, que ela se apaixona por esse cara. E eu também não vou contar tanta coisa, que senão vai ser um baita de um spoiler, né. Eu lembro que ele foi comentadinho na época que a Teg enviou aí pros assinantes, mas até agora sim, mas até agora sim eu achei, é, vamos ver onde vai chegar, né. Eu tô na página 91, e ele tem, acho que eu tô um terço, e ele tem trezentas e poucas páginas, então eu tô ali um terço do livro e, ah, legal, ela se apaixonou por ele, gostei da escrita e tal, mas vamos ver. Eu deixei aqui pra eu ler Entrevista com o Vampiro, que como eu disse, era um sonho de consumo, né. Eu amava, eu amo, né, o filme Entrevista com o Vampiro, porque tinha lá o Brad Pitt, o, como é que chama o cara que é baixinho lá, mas é um ator bem bonitinho, enfim, tem, ai gente, sabe a atriz Mirim, enfim, que agora ela é uma atriz, né, obviamente mais velha, ela fez a Mary Jane no Spider-Man, enfim. Aí, eu acabei, né, não lendo ele, desde o ano, o quê? Retrasado, talvez? Essa aqui é uma edição muito linda, capa dura, bonitinha, com a fitinha e tal, e ainda não li. Aí deixei aqui pra ver se eu continuo, se eu leria, né, pelo menos esse mês. E ressuscitei aqui o 2066, eu vou até tirar aqui, ó, pra vocês. Eu ressuscitei esse livro aqui, porque realmente as pessoas me falaram que é um livro bom, ó o cabelo aqui, ó, puta, tá tudo cagado. É, que é um livro bom assim, né, só que é igual eu falei quando eu parei, eu tô na página 165, e assim, até agora é um livro bonzinho e tal, né, é legal, assim, a busca desses estudiosos aí da literatura, eles estão em busca de um autor meio mito, porque o cara escreveu vários livros muito bons, e que eles estudam, eles fazem seminários sobre os livros do cara, mas ninguém acha ele fisicamente, então ninguém sabe a cara dele, assim, tem gente que, ah, eu vi de relance, ah, talvez ele esteja em tal lugar, e aí tá numa pegada aqui que os estudiosos, aqui os professores estudiosos de literatura estão fisicamente mesmo indo atrás deles. Eles formaram uma amizade bem forte, né, porque eles, enfim, todos têm esse interesse comum nos livros do cara e no cara, e aí é interessante, só que, enfim, até aí, né, com 600 páginas pra falar sobre isso, é osso, né. E é isso, então, gente. Ah, e eu tô fazendo um sorteio, eu vou tirar aqui, eu usei pra apoiar a câmera, viu, gente, mas tudo bem. Eu tô fazendo um sorteio aqui desse planner da TAG, que veio, vieram dois planners desse, né, ele fala sobre diversidade e tal, e aí eu, bom, pelo menos um eu vou sortear, né, porque não há possibilidade de uma pessoa utilizar dois planners no mesmo ano. e eu já tenho um planner esse ano. Então, talvez eu só leia aqui as primeiras páginas, porque ele tem, fala sobre vários tipos de diversidade, geográfica, gay, lésbica, trans, enfim, vários tipos de diversidade, e aí começa o planner em si. Eu tenho um videozinho lá do Instagram, mostrando ele bonitinho por dentro, como que é detalhadamente, e tem uma foto do Instagram, que é pra você comentar, caso você queira participar do sorteio. Ainda não tem data, não sei quando eu vou sortear, mas tem que ser semana que vem, né, porque daqui a pouco já vai ser fevereiro, e a pessoa não vai ter um planner em 2022. Mas ele é bem bonitão, capa dura, tem aquela fitinha, sabe, pra você marcar, tá, onde que tá. Enfim, é isso. A pessoa já nem sabe mais gravar vídeo direito, eu espero que dê tudo certo, qualquer coisa aí vocês comentem, passa lá no Instagram, que eu tenho usado mais, né, obviamente vocês vão perceber isso, e daqui a pouco vão ter os vídeos aí, que eu gravei ano passado e tal, vou lançar aí, pra vocês verem o que eu andei lendo também, apesar que no Instagram eu sempre coloco, quando eu termino de ler o livro, eu já coloco o livro que eu terminei. Eu não lembro se o ano passado eu consegui ser tão assíduo assim, mas é bem mais fácil, né, do que eu ter que gravar um vídeo, editar e depois publicar no YouTube. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.